O jogo em dois dias, com uma vitória, depois da falta em Braga, fez bem ao Pronteiro, neste resultado que fez bem aqui? Sim, tínhamos de dar uma resposta positiva neste jogo aqui com o Setúbal em casa, uma vez que tínhamos de um resultado menos positivo, que foi a derrota em Braga, a equipa tinha de dar uma resposta positiva e correspondeu, foi assim mesmo que aconteceu, procurámos essa vitória e se reúne a nós essa vitória e deixa-nos um pouco mais, quer dizer, traz de novo essa confiança ao grupo que vive vitórias. Primeiro gol, quando tu adicionava? Não, segundo gol. Chegou agora a exibição, um gol ou uma assistência, pelo menos? Sim, foi uma exibição conseguida logo nos primeiros minutos, em que fiz o gol de assistência, deu logo essa vantagem ao Nacional, que depois deu para gerir o jogo melhor e depois chegamos ao 3-0, penso que com normalidade, e acabou por ser, por a vitória se assentar bem ao Nacional. Julias, que dava em Sporting? Um jogo com batalha diferente, uma competição diferente, de perspectivas para o Setúbal? Sim, é um jogo com características bem diferentes, não é? Um Sporting que é um adversário muito difícil, sabemos que, vendo resultados menos positivos também, e que quer dar uma resposta muito positiva, e isso, acima de tudo, vai trazer um grau de dificuldade muito grande para o Nacional, sabemos perfeitamente disso, mas estamos preparados para dar uma resposta também que jogamos em nossa casa. Apesar de ser um jogo de taça, é um jogo, pronto, diferente do campeonato, é um jogo que é meia-final e todos querem estar na final, é um jogo que todos querem lá chegar, por isso o Sporting vai ser um adversário muito difícil. É importante marcar e não sofrer. Levar o resultado positivo daqui, seria muito bom para discutir o jogo na segunda mão. Se formos em desvantagem, claro que vamos discutir o jogo, mas é muito mais difícil, porque o Sporting depois joga em sua casa, e nós, jogando em casa na primeira mão, temos que levar, com certeza, um resultado positivo. Seria melhor se o Nacional, por exemplo, fizéssemos a experiência de Alvalade? Eu não acho. Eu acho que, pronto, temos de jogar em casa e fora, por isso ser primeiro em casa e depois em Alvalade, se o sorteio o ditou. não é por aí, acho que fossemos lá primeiro também não seria por aí. Temos que defrontar as duas mãos do Sporting, por isso temos que pensar que é um jogo muito difícil, que a equipa tem que estar ao seu melhor, porque o Sporting é um adversário que todos nós sabemos como é que é no campeonato, e na taça eles têm um pouco, quer dizer, que foram eliminados da Liga Europa e querem dar uma resposta positiva também na taça. É, doutor, diante do futebol clube do Porto, poderá de alguma forma influenciar para o jogo do Sporting Canary, em frente ao Nacional Transmantino? Sim, sabemos que as equipas grandes não têm hábito de perder regularmente, e o Sporting vem de dois resultados menos bons, por isso aqui vai ser um jogo que vai ter o grau de dificuldade ainda maior. Sabemos disso e temos que estar preparados para também empanhar um Sporting muito forte. Obrigado. Pode jogar a favor, tudo isso que acabo de dizer, pode jogar a favor do Nacional. O Sporting foi gastado da Liga Europa, a resposta do título também, naturalmente, nesta altura, teóricamente, já não tem muitas situações. Perde é o guiar pelo Porto, chega muito pressionado a este jogo, porque é, digamos que a salvação do Sporting é a traça. Qual o Nacional terá a favor disso? Era bom para nós tirarmos proveito dessa situação, mas claramente que estamos focados que o Sporting vai aparecer no seu melhor nível, que essa tem que ser a nossa mentalidade e sabemos que o Sporting vai chegar aqui no seu melhor. Acho que não vem fragilizado por os resultados últimos terem sido menos conseguidos, porque sabemos que é uma equipa que tem os seis valores e tem as suas também ambições e que pode ser um ponto de salvar a época, como referiu. Acho que sim, que está um pouco afastado do título, pode ser um ponto de chegar à final da Liga da Taça de Portugal, por isso vai ser difícil. Obrigado. 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 E aí